Lobisomem no sul, morador instala câmera de segurança para flagrar a criatura. Saudações caros lupinos, como vocês estão nesse período de quarentena? Não se esqueçam de manter sim as medidas de precaução, parece que a quarentena está acabando, mas não está não, e afinal de contas quem tem a ganhar com a precaução é você mesmo. Se caso ficar doente, não poderá assistir mais os meus vídeos, que hoje é um caso trazido por um inscrito que mora na região sul do Brasil, mais precisamente no estado do Rio Grande. Eu não vou informar aqui o nome dele nem a cidade onde ele mora, para não atrapalhar as investigações. Primeiramente, ele me relatou que na cidade, há pelo menos quatro anos, vem ocorrendo avistamentos de uma criatura estranha, possivelmente um lobisomem. E esses casos ocorrem principalmente na época da quaresma. E nas noites onde houve avistamentos, os animais demonstraram um comportamento estranho, agitados, os cães latiam muito, cavalos relinchavam, como se a presença de algo os perturbasse. Cara, porque assim, ó, eu acho estranho, né, porque todo ano tem esse comentário, uns três, quatro anos, assim, do pessoal ver, né, às vezes a gente não sabe se é alguma invenção ou não, né, mas o que que acontece é demais. Eu lembro que quando eu era criança, eu escutava relatos dos mais antigos falando que tinha aparições lá, depois que o tempo parou, e uns três, quatro anos, assim, começou de volta, né. E o que você nota é que os cachorros ficam bem agitados nas noites que tem as aparições, assim que o pessoal relata, entendeu? O principal local, onde os avistamentos ocorreram, são na encosta, de um pequeno rio que corta a cidade. Aí o que que acontece, cara, teve esses dias que teve o Luachê, mas eu não lembro bem certo o dia, ainda a câmera nem tava instalada. Aconteceu que o relato era forte, cara, disse que o, essa criatura aí, tipo, ele andava ao rio, sabe, vai, as pessoas da encosta inteira ali, que moram ali perto no bairrozinho ali do rio ali, escutavam dentro do rio. Uns até dizem que olhavam pela janela, que o pessoal mora bem na beira do rio ali, dizem que olhavam pela janela, dizem que conseguiam ver um vulto de um bicho, assim, mas nunca ninguém vê nítido, entendeu? Aí por isso até que eu disse, não, vamos, se vocês autorizam, eu boto uma câmera lá, que eu tenho lá em casa, lá, eu coloco lá pra ver se a gente consegue captar alguma coisa, né? Mas os relatos são fortes mesmo, são fortes, assim, tipo, tem pessoas sérias, assim, que falam, né? Tem uns que até tu suspeita, mas tem uns lá que, tipo, nem teriam motivo pra tá inventando, entendeu? E comentam que tem alguma coisa na água. Eu vou mostrar pra vocês como é o local. A imagem é do Google Maps, e é de 2019, por aí, é meio antiga, mas dá pra vocês terem uma ideia, uma noção, de como é a região. Então, aqui, como vocês podem ver, é um local onde moram pessoas humildes. Tem bastante área de mata aqui em volta, tem muitos morros aqui na região, como vocês podem observar. E aqui para baixo, aqui nessa parte de mato, aqui da mata, onde tem essas árvores, é o local onde fica o riacho. Então, não é uma região com grandes fluxos de carros, comércio, é uma região pacata, típica interiorana. E ainda, para aumentar o clima sobrenatural, o local fica a menos de cinco minutos de um cemitério. E aí, agora, sobre o relato das pessoas. Um disse que passou pelo esse animal. Tava ele e um cachorinho dele. Diz que o cachorinho dele é coreu. E ele também coreu. Ele viu, ele disse que se apavorou, ele disse, nossa, ele viu mais ou menos uns 10, 15 metros. Diz que essa coisa estava parada. Diz que essa coisa estava parada. Ele disse que parecia um cavalo, entende? Do tamanho de um cavalo, ele me relatou. Aí, eu sei lá, né? Eu achei meio grande, mas enfim. O relato de outra pessoa, falou que nem tu disse. Você disse que, andando assim, D4, sabe? Tipo, meia com D4. E fala que as patas de trás eram, que nem se fosse um joelho invertido, entendeu? Agora, vou lhes mostrar o tal rio, onde a criatura aparece. O rio parece mais um riacho, né? De tão raso que ele é. Dá até para atravessar ele aqui andando. O local onde a criatura costuma aparecer, é mais seguindo mata adentro, nesta direção. Vocês teriam coragem de entrar aí para investigar? E como o rapaz disse no áudio, os moradores, que tem suas casas ali mais próximo do riacho, relatam ouvir, em algumas noites, o som de algo correndo dentro da água. E, por coincidência ou não, isso bate exatamente com o relato antigo que eu conheço. Um relato ocorrido em 1997, contado por uma senhora, que, se eu não estou enganado, o caso também teria ocorrido no Rio Grande. Confira o relato desta senhora. A senhora Maria do Carmo Gonçalves, avó dos garotos, também havia tido uma estranha experiência no mês de janeiro de 1997. O bicho estava caminhando, a gente escutava dentro da água, deve ter um córrego lá embaixo. O bicho estava, assim, correndo para lá e atrás, né? Dava, desse, dentro da água. Na água? É, pelo jeito deve ter água, deve ter um córrego lá embaixo. Mas é uma água, um córrego? É, aquilo estava, vinha subindo, vinha descendo, assim, como quem está procurando. Só que, quando ele deu aquela coação no meio do mato, parecia que era um outro bicho pequeno que fugiu, que estralava, assim, no mato, para um lado, e aquele vinha descendo reto. Estralava? Como estralava? Estralava os matos, sabe? Ah, sim, sei, sei. A gente disse estralava, tacuara, né? Não sei se tem tacuara. Não sei se tem tacuara, mas dava para ouvir os estralos. Porque era um bicho, não era, né? Eu só que eu não sabia, não podia saber o que era, porque era dele, por um lado. Bom, caros lupinos, moradores que se depararam com a criatura, a descreveram como sendo um ser quadrúpede. Isso, Claudio, quem viu, relata ser um animal grande, tipo um cachorro, ele salta, tipo assim, como se fosse ter as patas, assim, de trás, assim, tipo, o joelho virado para trás, entendeu? Que nem os relatos que tem lá no teu canal, que a gente assiste, assim, que muitos falam, sabe? Cara, teve um ali que comentou um dia de noite, teve que cruzar o campo ali para ir lá no bairro lá, nesse bairro que você fala, onde ele tem os relatos. E bem perto do rio sempre. E ele viu, entendeu? E ele viu realmente um... tipo um cachorro, um cachorro enorme, entendeu? Então, após todos os relatos que ocorreram ali, esse inscrito do canal que me mandou a história, tomou uma atitude, e com a permissão dos moradores, ele instalou uma câmera para tentar flagrar essa criatura. Aqui é o local exato de onde ouviram o ser correndo durante uma certa noite. E esta é uma das gravações noturnas que ele fez. Então, caros lupinos, a câmera já foi instalada. Agora é questão de tempo para sabermos se a criatura vai aparecer. Não é garantia de sucesso, mas já é uma boa iniciativa. Então, quando novas informações vierem, eu lhes trago um novo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.